Olá bruxas, bruxos e bruxes de todo o universo, eu gostaria de fazer um pronunciamento. Bom, eu tenho visto comentários que estão denegrindo a minha imagem, dizendo que eu não sou uma bruxa verdadeira só porque eu tenho um chapéu. E eu quero dizer que vocês estão certos, vocês estão certos. Todo mundo sabe que uma bruxa que se preze também tem uma vassoura. E é isso que nós vamos conseguir hoje. Como uma verdadeira bruxa que se preze, eu tenho aqui um mundo onde me dá várias opções de vassoura. E eu quero começar por essa daqui, do mod Exerei, 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 Exerei. Vai ser Exerei, eu que escolho como que eu vou chamar esse mod, porque ele tá no meu mundo. Vai ser isso daí, galera. Pra fazer a vassoura de bruxa, é muito fácil, basta a gente fazer um feitiço num caldeirão. Enfim, bruxas fazem isso o tempo todo, deve ser algo muito simples. A gente pode escolher fazer de Mahogany, Willow ou Hazel. Aí eu gostei muito da Willow, que fica meio verdinha. Mas eu vou fazer de Mahogany pra manter essa paleta assim, mais avermelhada, que eu acho que combina com o meu tom de pele. A gente só precisa de trigo, muito fácil. Mahogany e madeira a gente tem. Nederai... Oh, oh. E uma garrafa de sangue. Tá, mas é sério que a gente precisa de nederai? Não tava contando com isso pra ter uma vassoura. Como assim? Isso é inadmissível. Tudo que a gente tem é isso de nederai? Oh, não. Definitivamente precisamos ir pra... Vocês sabem onde. Bora pro inferno. Bom, pra irmos pro inferno não é tão difícil assim. Todo mundo sabe que a gente só precisa de uma picareta de diamante. Ula lá. Eu estava simplesmente me esquecendo que eu tenho esses livros de encantamento. Será que eles funcionam como livros normais? Eu espero que sim, pois eu vou fazer uma bigorna. Cadê meu XP, hein? Quem pegou meu XP? Esse negócio de ficar morrendo não presta não, hein, galera. Não recomendo. E eu tomei liberdade de fazer uma coisinha, se vocês não se importam. Eu aumentei a minha mochila só um pouquinho. Porque como tem muito mod, né? E afinal é uma mochila e ela tava realmente muito pequenininha. Será que vocês se importam de eu ter aumentado ela só esse pouquinho aqui? Não botou quase nada. Tá tudo bem, né? Pode? Esse tamanho aqui? Tá liberado? Até porque eu usarei esse espaço todo com certeza pra guardar flores. Acho que tá liberado, né? Eu quase fiz uma bigorna, sendo que eu já tinha feito uma. Parabéns, parabéns. Bom, quero usar aqui eficiência, claro. Minha nossa picareta de diamante. Eu disse picareta. Piraqueta de diamante, inclusive. Bem melhor. Isso daqui aumenta o tempo que um laço pode carregar animal. Agora laço não pode carregar animal o tempo todo, não. Isso é um absurdo. Ai, estranha. Que difícil de fazer, né? Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Os nossos animais podem esperar. Onde quer que eles estejam. Só o Sebaticão que tá salvo. Ai, nossa, o Axolote também. Não se preocupem que nome será escolhido. É que no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não vi o comentário de vocês. Então, não se preocupem. Teremos todos os nomes. Eu vou enfiar um Power 3 nesse arco aqui, hein? Tô avisando, hein? Fica ligado. Enfiei. Enfiei mesmo. Isso aqui vai adiantar de alguma coisa? Adiantou um pouquinho. E se vocês me dão licença, já vou fazer aqui um machadinho de diamante, pois a gente tá indo pro inferno. Então é importante que estejamos bem equipados. Agora que eu percebi que o machado de ferro e o de diamante dão o mesmo dano. Mas tudo bem. Tem uma faquinha ali do lado que diz que o de diamante dá mais. E eu não sei o que que... Eu jurava que dava pra pôr o Fire Aspect no machado. Só dá na espada. Mas tudo bem. Depois a gente faz isso. Hora perfeita pra conseguir mais um tiquinho de XP. Dá licença. Dá licença. Com licença. Com licença. Com licença. Dá licença. Opa! Com licença, senhora. Com licença. Não bate na galinha, seu folgado. Esse livro adicionará Unbreaking à nossa piraqueta. Eita, coisa boa. E um Projectal Protection, nossa botinha. Por que não? O nosso único item de vestir de diamante. Bom, não reparem nisso aqui. De resto, estamos muito bem. Só precisamos agora de pegar umas obsidianes. E estamos prontos. Mas antes, um cochilo. Com licença, Sebaticão. Sempre isso de monstros por perto. Me deixa em paz. Eu só quero dormir. Onde é que tá? Eu tô escutando. Eu tô escutando uma risada. Eu tô escutando uma risada. Não neste momento, mas eu tava escutando. E aposto que é isso. Olha só quem tá ali. Agora ela tá me perseguindo. Deixa eu ver o que é que ela quer. Ô, minha senhora. Eu ainda não consegui os itens que a senhora quer. Tá? Dá licença que eu tô falando com a minha amiga. Que agora ela é minha amiga. Tá? De igual pra igual aqui. Ô, minha senhora. Tu quer esses itens aí? Isso aqui são outros itens. Tá. Eu vou conseguir pra tu. Depois, tá bom? Depois eu consigo pra tu. Toda vez muda. Como que eu vou arrumar uns negócios pra... Cadê ela? Ai, que susto. A senhora teleportou de um lado pro outro. Como que faz isso? Eu quero aprender a fazer isso. A senhora? Tava falando com... Ela é meio grossa. Bom, virei amiga dela porque em troca desses itens aí que ela quer, ela vai me dar alguma coisa. Que eu não sei o que é. Mas eu quero... Eu quero coisas de graça. Quer dizer, de graça não, né? Porque eu vou ter que achar um monte de coisa pra ela. Folgada. Sua coxa é folgada. Quase que eu deixo meu capacete de ouro aqui. Isso aqui é importante a gente levar lá pro inferno, viu? Ela tá ali ainda. Ela quer que eu leve os negócios pra ela na hora, galera. Tipo assim, mulher, eu tenho mais coisa pra fazer. E aí você vai ficar esperando, pois espere deitada, tá? Quer saber? Vem cá. A senhora... Nossa senhora. Meu Deus do céu. Mas... A senhora tá bem? A senhora tá bem? Ela tá bem. Ela tá ótima. Não atingiu ela não. Gente. Essa boia é forte mesmo, hein? Se a senhora quer esperar na minha casa, assim eu consigo os itens pra senhora depois, tá? Mas pode esperar ela na minha casa. Aproveita e dá ração pro Sebastião, que eu vou precisar ficar fora uns dias. Por favor. Já sei. Pronto, galera. Ela quer que eu pegue aquele tanto de coisa pra ela, mas ela vai ter que fazer um servicinho pra mim. A senhora vai cuidar de Sebastião pra mim. Ah, não tem como pegar ela pelo laço. Quer dizer, pela cordinha. Pelo laço talvez tenha como, mas eu não consigo fazer isso ainda. Hoje, mas a senhora é difícil de lidar, hein? Nossa. Quero só ver o que é que ela vai me dar em troca desse tanto de coisa que ela tá pedindo. Entra aí. Não. Isso não vai ficar assim. A senhora acha que vai ficar barato assim. Primeiro, a senhora rouba o meu posto de bruxa de witchery. Não. Claro que eu não vou deixar barato pra essa mulher, né, galera? Vem cá. A senhora... Não. Ah lá. Me imitando. Com o chapéu igualzinho o meu. Isso não vai ficar assim. Não. Vem aqui. Porque eu tenho muitas coisas a fazer no inferno, tá? E eu preciso de alguém cuidando de Sebastião. Que Sebastião é um cão muito novinho. Não pode ficar sozinho. E esse mundo tá muito perigoso. Então a senhora vai ficar aqui cuidando de Sebastião. E aí eu vejo se eu arrumo os negócios que a senhora pediu. Com licença. Pronto. Fica à vontade, minha senhora. Mas não muito, tá? Porque a casa é minha. Sinta-se em casa. Mas lembre-se que não é sua. Tchau. Agora só precisamos encontrar um pouco de lava. É exatamente isso que precisamos. Opa. Pegamos. Agora, galera. Muito bonito esse cogumelinho ali, né? É bonitinho. Mas o que é isso? Isso daqui não tá com cara de dungeon? É isso que nós vamos checar. É dungeon. 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 Calma aí. Deixa eu comer um lanchinho. Tô pronta. Por que eu não fiz? Tocha pra sair de casa? Ai, tudo bem. Deixa eu quebrar isso aqui. Opa. Eu não estou interessada em fazer, por enquanto, nenhuma farm com vocês, não. Ah, que tanto. Pra que tantas? Oh, meu Deus. Nossa senhora. 300 aranhas enfiadas ali. Obrigada. Obrigada por morrerem. Você também. Obrigada. Vamos dar uma olhadinha. É claro que não tem nada. O que é isso? Ah, diz que tem lutinha aqui dentro, galera. Tá escrito que tem lutinha aqui. O que será que tem aqui pra nós? Vocês viram alguma coisa? Cadê o lutinha? É, não tem nada, não. Entendi. Ah, véi. Trima inútil. Tem mana. Tá. Que... Isso daqui... Isso daqui é a dandia mais inútil que eu já vi na minha vida. Não tem nada que presta. A não ser essas cabeças de esqueleto que vai ficar linda a minha decoração de Halloween. Adeus. Espera! Eu não fiz flinting steel! Ainda bem que a gente tá numa caverna e temos perro aqui. Não estamos muito longe de casa. Na verdade, estamos bem perto. Eu vou fazer o portal perto de casa porque caso aconteça de eu perder uma das minhas vidas, eu gostaria que fosse perto da minha casa. Pra eu poder voltar rápido. Temos o flint, mas cadê o steel? Vamos conseguir isto agora. Pera, na verdade temos steel. Na verdade, temos ferro. Falta o flint. Cês entenderam? Vamos, vamos. Cadê? Cadê? Isso, muito bem. Tadá! Temos. Agora sim. Tamo pronto. Cês acreditam que a danada fugiu? Ai, senhora, mas ela abriu a porta e saiu. Essa danada sabe abrir portas. Ela sabe abrir portas. Eu tô chocada com isso. Pra mim, ela não sabia. Eu não pensei nisso. Confesso. E ela não cuidou nada de você, né, Sebastecão? Ah, mas ela vai ver comigo. Ela vai ver só. Senão vai ficar assim. Deixou um doguinho defeso sozinho. Isso é um absurdo. Bom, acho que aqui pode ser o lugar perfeito para irmos para o inferno. Oh, um elefantinho. Que bonitinho. Vamos pro inferno comigo? Não, você não merece aquele lugar. Bonitinho. Ah, quanto tempo eu não faço isso. Se eu colocar madeira aqui, pode não dar muito bom, né? Ai, que emoção. Vocês estão prontos? Vamos nessa. Ah, ok. Ok. Meu Deus. Onde que eu tô? Ah, chegamos. Chegamos em segurança. E a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar onde tá o nosso portal. Porque Deus queria ficar preso aqui pra sempre. Agora estamos livres pra explorar este lugar. Na verdade, eu preciso focar, né? Eu realmente preciso de netherite. Mas um pouco de quartzo não vai me fazer. Já que já estamos aqui. Será que a gente encontra algumas estruturas legais também? O que é isso? Blazing quartzo? Quartzo de blaze? Que doido. Ah, isso daqui dá pra fazer tocha. Que viagem. Faz um bloquinho aí diferenciado. Ah, é tipo um carvão. Ai! Au! O que é isso? O que é isso? Quem tá me atacando? Quem é você? Que bonitinho. Voline. O nome do bicho é Voline. Voline, 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 Voline. Ai, gente, eu sou mão de vaca. Eu vou usar essa piraqueta de ferro até ela gastar. Porque eu tenho dó de jogar fora. Por que eu tô pegando esse trem aqui? Eu não preciso desse trem, não. Gastar meu tempo pegando quartzo. Quartzo é sempre útil. Árvores. Árvores? Estou vendo árvores? Vamos averiguar o que está acontecendo ali. Que doideira, velho. É a floresta do inferno. Tá cheio de bicho. Ai, que bonitinho, que bizinha ali. Ai, que bonitinho. Tô bonitinho. Ó, uma estruturinha. Ó, ó. Tamo indo pra lá. Direto pra lá. Pra lá. Na verdade. Olha que bonitinho. Ó, é um insetinho. Ele não ataca? Para. Eu quero esse inseto pra mim. Sério, eu realmente preciso fazer este item aqui pra conseguir levar os bichos tudo pra casa. É urgente. O que a gente precisa mesmo? Ah, tá. Aham. Ok. É, não é tão difícil assim. Esse aqui é pra gente pegar monstro. Olha que da hora. A gente precisa de Blaze Rod. Estamos no lugar certo. A gente teria que vir aqui a qualquer momento, de qualquer forma. Olha, eu tô. Olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô. Olha como é que eu tô. Ah, viu? Viu? Você não me respeita não, né? Isso. Volinho. 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 Olha. Tô bonita? Gostou? É lindo. Aqui, galera, tem um dress code que a gente tem que seguir, né? Que é usar um item de ouro. Se não, a gente é expulso dessa festa. E não queremos ir. Eu quero isso. Isso daqui, no caso. E isso vai ser importante para a man em algum momento. Eu... Isso me parece perigoso. Ah! Que é isso? Ele queria me jogar lá embaixo. Olha. Um cogumilhinho do inferno. Um cogumilhinho bonitinho ali. Tá. Como a gente vai pro andar de baixo em segurança? Vamos cavando. Ah! 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 Esse bicho tentou me matar de novo. Some da minha frente. Eu odeio esse bicho. Ele é muito chato. Ai, eu vou só cair aqui, galera. Licença, moço. Ai, não quero machucar vocês. Eu não ataquei eles. Será que o meu capacete tinha quebrado? Ou será que ele me odeia de qualquer jeito? Não, é impossível. É impossível ele me odiar. Isso não vai ficar assim. Ou talvez fique. Como que eu vou pegar minhas coisas agora? Eu devia fazer algo de ouro. É... Eu devia ter feito um plano antes, né? Eu não planejei nada. É... Eu acho que eu consigo pegar daqui. Ups! Oh, não. Eu odeio esse bicho. Não, sério. Da onde que eu tirei que eu ia ter chance contra um piglin bruto? Eu não bato muito bem mesmo. Eu esqueci que eles não tamanha aí se eu tiver de ouro. Ah, não, velho. Me dá um tempo. Esqueleto. Me deixa embaixo. Vamos lá. O meu novo plano é o seguinte. Vamos colocar... Eu não consigo colocar a terra lá no chão. Tá, e se eu descer um bloco, eu vou ficar bem? Acho que sim. Ele não alcança. O que que tá me batendo? Mas tinha que ser esse otário desse bicho! Eu odeio! Esse voline! 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 E o melhor de tudo é que eu levei os ouro que eu tinha. Parabéns pra mim! Parabéns pra mim! Mas que perseguição é essa? O bicho veio parar em Witchery Land pra me dar um sustão. Toma daqui! Esse bicho! Eu odeio esse bicho muito! Ouso dizer! Mais do que Creepy! Olha lá, já tá ali me esperando, olha. Pra que tanto? Dá licença! Com licença, senhor! Dá licença! Ah! Some da minha pente! Tô colecionando morte ali, né? Que isso? Que asas gigantes... Eu não quero lidar com isso agora. Vou fingir que eu não tô vendo. Ai, esse negócio eu alcancei. Alcancei! 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 Tô com minhas coisas! Tô com minhas coisas! Tô com minhas coisas! Ok! Respira e lida com isso. O que que é isso? Meu Deus, que bonitinho! Será que ele é a toca também? Lá vem um estrupício atrás de mim. Ai, como eu odeio vocês, piglins brutos. Cadê? Eu odeio você também. Não se esqueça disso. Galera, eu quero muito entrar nesse lugar. Mas não vai ser fácil. Mas eu vou entrar. Esse bichinho, será que ele é amigável? A gente tá no inferno e é um bichinho com chifres. Mas pode ser, pode ser que seja. Vamos ver ele. Ele é muito fofinho. Oi! Olá! É um mocheguinho! É um mochegão! Que bonitinho! Pera, tem outro! Eu... parece... Tem um branco! Para! Que coisa mais fofa. Eu quero um bicho desse. Para! Que gracinha! Será que ele é a toca? Não sei. Ainda não sei. Não sei se eu quero saber. Eu vou dar na cara desses brutos daqui mesmo. Sai, tem mochegchinho! Eles são lerdo demais. Ele nem sabe de onde tá vindo. Ai! Quem me atingiu? Foi o mochegsto gigante! Meu Deus! Galera. Galera, ele não é amigável. Ele não é amigável. Ele não é nada amigável. Preciso comer. Preciso comer. Mas eu não quero parar. Eu tô com medo. Gente, o Nether tá muito mais difícil do que... Do que sempre. Meu Deus. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Eu vou morrer de novo. Não! 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 Fazendo uma rápida pesquisa sobre esse mochegchinho fofíssimo que acabou com a minha vida, eu descobri que ele gosta de comer carne podre. Vamos levar um pouco pra ele. O que será que acontece? Será que essa quantidade é suficiente? Espero que sim. Opa! Desviando. Pois estou sem nada de ouro. Eu só quero isso. Calma, calma. Coma. Coma isso. Você quer isso? E seu dropar? Você come? Se eu dropar, tu come? Não! Ele não! Como que eu vou mais pra ele comer? Então, se ele gosta disso... Galera, ele não tá aqui mais. Cadê meus itens? Meus itens? Au! 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 Tá faltando itens. É que eu morri algumas vezes. Eu confesso. E esse cachorro? Me mordendo. Eu quero ir embora desse lugar! Eu não aguento mais! Cadê esse mocego? Espero que não apareça também. Cadê meus lanchos? Eu não aguento mais esse lugar. Cadê o mocego? Eu queria tentar fazer amizade com... Não, você tá me zoando. Quem foi que me atingiu lá de cima? Não, não é possível. Foi esse bicho, não, né? Não é possível! Não, velho. Não pode ser uma coisa dessa, não? Eu vou subir bem alto aqui. E eu não quero ver ninguém. Eu preciso respirar. Me deixa em paz. Não, você não vai subir aqui, né? Você não vai tentar ver derrubado aqui, seu otário. Eu dei esse bicho. Ai, galera, eu perdi o mocego pra sempre. Eu vou ter que apagar um pouco de morte aqui, senão eu vou ficar um pouco confuso. Oi, Piglin. Tu tá de boa, né? Tô bonita, né? Tô no dress code. Até mais. Vai na paz. Eu queria tanto aquele moceguinho. Eu queria tentar de novo ter ele. Espera. Eu tinha muito mais carne podre do que isso. Será que ele comeu? Acho que não, né? Talvez ele deixou em algum lugar. Quer dizer, talvez só ficou em algum lugar. Acho que tá aqui, galera. Eu quero achar ele de novo. Ou outro. Aquele branquinho. Não, não é possível. Até o cogumelo tá atrás de mim. Até tu. Tu come carne podre? Aparentemente não. Só quer me atazanar mesmo. Acho que estou aqui com todos os meus itens. Mochila tá aqui. Ok. Lá vai ela de novo. Não, galera. Eu vou tomar mais cuidado dessa vez. Eu prometo. Galera, olha aquele lá. Aquele lá parece mais fácil, né? E se eu tentar aproximar e dar uma carninha? Eu queria o preto. Que eu acho que combina mais com a minha paleta de cores gótica. Mas é o que nós temos. Oh, dá um tempo, véi. E eu nem tô aqui por sua causa. Eu nem quero saber de tu. Que saco! Que saco! Ele acha que tudo é sobre ele. Esse Spigling. Maldito. Não, esse cachorro vai me atacar também. Você vai me atacar? Se me atacar, eu vou atacar. Cadê o Spigling, maldito? Olha o mocheguinho bonitinho. Cadê o Spigling? O mochego tá vindo atrás de mim. Aqui, toma pra tu. Toma pra tu. Ele tá comendo? Não. Ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí, galera. Mas ele tá paradinho. Tu quer isso? Come. Come, neném. Eu joguei pra ele. Ele não comeu. Não, ele não tá... Não. Não. Tu não quer isso aqui? Olha, que delícia pra você. Não. Tá afim, não. Ele vai me matar. Vou ter que matar ele primeiro. Desculpa. Ele é muito fofinho, mas... Ai, eu quero um mochego desses. Ainda vou ter um. Vocês vão ver. Tem como montar nele. E eu vou conseguir. Agora, meu foco é acabar com esses estupícios e entrar ali. Porque deve ter uns lotimbão. Dá licença. Eu quero umas netherite fácil. É isso que eu quero. Nossa, Fih. Você é chato, hein? Nossa, você é insuportável, mano. De onde surgiu tantos? Ai, 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 ai. Aquele ali atira. Eu não tenho mais flecha. Não tenho mais flecha. Não tenho mais flecha. Ali tem mocego. E tem pigli. E tem cachorro. E tem tudo. Tudo quer me matar nesse mundo. Sai, 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 sai. Cadê minha mãe? Eu quero me amar. Eu quero ir embora daqui. Pra que que eu vim nesse mundo? Ai, me dá minhas tochas. Ah, mano. Acabou minhas flechas. É, galera. Eu vou ter que chegar neles e, ó. Pá. Vem. Cai pra dentro. Cai pra cima, irmão. Vem, irmãozinho. Tu tá com medo da Showerzinha PVP, é? Nossa, esses tupiços eram os medrosos mesmo, aí. Não acredito que eu tava com medo disso. Eles são muitos, galera. Eles estão por toda parte. Nossa, eu não posso deixar esses bichos me baterem. Nunca. Eles estão fodidos fortes. Vem. Cai pra cima. Cai pra cima. Vem. Chama seus compadres pra cair pra cima aqui também. Opa. Ah, tu é do bem, né? Olha. Não. Não, não, não. Cai no buraco. Ele também. Ah, tem outro. Ah. Será o meu fim? Será o meu fim? Não. 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 Deixa eu só recuperar um pouquinho. Respira fundo, Showerzinha. Vai ficar tudo bem. Ah, eu vou ter que guardar esse arco aqui. Ficou inútil. Estreio. Vamos lá. Saindo devagar por aqui. Olá. Olá, senhor. Olá. 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 Estou vindo outro. Ai, ai. Não gostei muito, não. Eu não gostei. Um de cada vez, por favor. Aquele que atira. Eu te odeio. Você que atira. Eu te odeio. Morre. É outro mugueço. Oi. Você que é isso? Você que é isso? Carninha. Pode? Não. Ele não. Eu montei nele? Eu tô montada nele. Não. Calma, calma, calma. Eu tinha conseguido montar nele. Como eu fiquei nervosa. Eu posso ficar... Eu tô... Eu fiquei nervosa. Mas, gente, eu consegui montar no bicho. Eu só preciso dar mais carne podre pra ele. Que tá tudo lá onde eu morri. Inclusive tudo que eu tenho de ouro. Não tem mais nada aqui. Oh, não. Sebastião. Mas tá tudo bem. A gente só precisa sair correndo muito. E pegar as coisas de volta. E sair de lá correndo muito também. Não vou tentar lidar com o mugueço. Vou só sair correndo. Recuperar. E eu volto pra lidar com aquilo. Isso. Vai dar tudo isso. Ele tá bem esperando eu voltar. Ai, calma. Calma, 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 calma. E esse bicho atrás de mim? Ninguém me deixa em paz. Me deixa em paz. Cara, me deixa em paz. Eu tô fora. Ah, não. Tu não. Piglin atirando em mim, não. Calma aí. Deixa eu respirar um pouco. Que saco. Não. Adeio tanto. Mas tanto. Eu não preciso que você morra. E você também. Meu capacete. Galera, eu vou conseguir domesticar o mugueço. Eu vou conseguir. Ah, não. O que foi? Foi. Mói. Galera, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu consegui montar nele. Eu vou conseguir. Oi. A gente pode fazer isso num lugar mais seguro? Deixa eu abrir aqui. Porque senão eu não tô afim de ficar sufocada. Tá? Se eu puder me levar pra cá nessa área aberta, tá? A gente vai ser amigo ainda. Eu tenho certeza disso. Eu confio nisso. E você? Toma. Quem que tá me batendo? É tu? É ele mesmo que tá me batendo? Oxi. Quando a gente for amigo, você vai se arrepender disso, viu? Fica a dica. Pera, vamos deixar isso mais seguro aqui. Isso. Ele tá preso ali. Não é legal que ele esteja preso. Que aí eu não consigo montar nele. Que é isso, não? Ele quer sim. Ele só tá pezinho. Calma, eu vou te ajudar. Eu tô tentando te ajudar, véi. Se você fica me batendo, essa amizade não vai pra frente, cara. Toma. Toma. Deixa eu montar em tu. Com a mão vazia, vai. Isso é loucura. Eu sou doida. E eu vou acabar falecendo. Mas ele é tão fofinho, eu quero ele. Aqui pra você. Não vou embora, não. Não. Eu tô tentando te ajudar, cara. Eu já ajudei, né? Já libertei ele. Agora ele vai me deixar? Não. Você não vai me deixar. Volta aqui. Cara, se você ficar se prendendo nesses lugares, isso não vai dar certo, essa amizade. Pera, ele desceu. Aqui, ó. Toma o fator. Não, acho que eu tenho que... Montei. Montei nele. E agora? Não, não, não. Quase deu certo. Quase deu certo. Quase. Calma, 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 calma. Esmeio pra... Esmeio pra... Galera, quase deu certo. Vai dar certo. Eu tenho fé. Cadê ele? Cadê? Ele não foi embora, não, né? Ai, tá cheio de pigli aqui, mano. Que entranjinha. Que isso? Que isso? É ele. Ele tentando me bater. Poxa, eu consegui montar em tu e tu me retribui assim. Ai, montei, montei, montei. Desmontei. Ele é difícil. Ai, tá cheio de pigli ali. Não, não, não. Não, não. Ele tá vindo. Calma, calma. Eu tenho que tentar montar nele. Quem foi agora? Ah, mano, tu de novo? Cara, sério. Esse é o bicho que eu mais odeio. No mão. Eu devia ter trazido muito mais comida pra cá. Oi, mugrecinho. Vem cá. Vem cá, neném. Vem cá. Vem cá, então, você. Cai pra cima, então. Não, tô zoando. Tô zoando. Cai aí no buraco. Pra cima de mim, não. Sofra muito. Cadê o pigli? Oi, fofíssimo. Vou tentar de novo, galera. Mas ele vai me prender na parede. Mas eu vou tentar. Vamos lá. Só montar e... De novo. É só insistir. Não, mas... Se não fosse pigli, eu teria conseguido. Antes de tudo, eu vou lidar com esses estrupiços pra não me atrapalhar na minha missão de ter o meu próprio morcego. Acho que foram, galera. Agora, você será meu. Você será meu. Oxe. Não tô conseguindo montar nele. Oh, não. Oh, não. Não, 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 não. Preciso lanchar. Calma. Eu vou conseguir. Não repara nas minhas 200 mortes. Não foi fácil chegar aqui. Tô montada. Toma, toma. Não. Tô montada. Não. Tô montada. Tô montada. Tô montada. Calma. Calma. Não deu certo ainda. Mas vai dar. Eu tenho fé de que vai dar. Eu acho que eu tô ficando mais segundos. Montada nele, o que é bom. Um bom sinal. Oi, bonitinho. Tô montada. Tô montada. E você tem que me amar. Você vai me amar sim. Você tem que me amar. Eu sou uma bruxa e eu preciso de ter um morcego. Não. Como o meu principal veículo. Ah, não, velho. Tu é muito chato, sabia? Eu odeio esse lugar. Eu odeio o tal do nele. Eu não quero lidar com esse bicho. Com aquele bicho ali que tá atrás de mim. Mas ele quer lidar comigo. Meu Deus, quantos. Pra que isso tudo? Dois atrás de mim? Eu consigo bater nele daqui? Não. E daqui? Yes. Cadê o morcego? Ah, não. O morcego tá atrás de mim. Por que ele não ficou me esperando lá? Ele tá doido pra ser meu pet. É isso. Espero que ele não vá pra muito longe. Que eu estou meio ocupado agora. Esses bichos me amam. Todos eles. Me amam muito. Esse é o problema. É possível. Não é possível. Não. Esses bichos... Esses bichos não existem, não. Esses bichos são impossíveis. Galera, eu já perdi. Eu já perdi minha calça. Eu não tenho mais nada. E não. Já perdi minha dignidade há muito tempo, né? Eu achei que eu ia chegar no Nether e colecionar vários itens bonitinhos para decorar a minha casa de Halloween. Além da Netherite, é claro que eu estava procurando que era o motivo de ter vindo. Achei que eu ia ter um morcego dirigível. Só meu. Mas eu estou colecionando apenas mortes. Agora são três. Eles são três. Eu preciso fazer um esquema. Senão eu nunca vou sair daqui. Isso. Eles podem subir nessa escada ali. Vai, vai, vai. Sobe. Vai, vai. Vai, você consegue subir ali. Vai. Sobe. Bonitinho. Ai, se eu descer um... Morre aí, otário. Foi, né? Meu lanche está acabando. Acho bom aquele mocego virar meu logo. Ele tem que me amar. Sumo daqui. Ai, galera. Eu vou ter que botar essas botinas aqui porque vai que aparece aqueles outros trupiços. Eu não quero mais briga. Cadê o mugueço? Mugueço? Será que eu demorei demais? E ele se foi? Eu estou achando, hein, galera. Perdemos esse mugueço. Ah, não acredito. A gente vai achar outro, vai. Mas eu senti que eu estava tendo alguma proximidade com ele, sabe? Vem, e esse lugar inútil aqui que não tem um baú? Cheio dos pigli brutos para não ter um baú. Aí isso daí é inumano. Cheio de buracos aqui, hein? Perigoso. Vamos cobrir isso aqui já com a prefeitura de Netherlands. Não faz nada. Esses bichos aqui vão me agradecer depois. Operação tapa buraco. Ah, não. Mais essa. Ah, não. Ah, não. Você de novo, não. Você fica de boa, hein. É o mugueção? É o mugueção, ele está ali. Mano, olha o gacho como ele está doido. Ele está muito da hora, véi. Esquece o que eu disse. Odeio também você. Odeio todo. Graças a Deus, o maldito Deus de spawn. A minha vontade é de ir para o colo da minha mãe. Eu não aguento mais esse lugar. Quer saber? Eu preciso de muito ouro. Caso eu volte aqui, que é bem provável que nunca mais. Vamos, ceguinho. Desce aí, vai. Tá bonitinho, tu? Cara, é o seguinte. Tu tem baú ou não aqui? Senão eu já vou embora. E eu não volto nunca mais. Você não precisa olhar para a minha fuça nunca mais. Assim como eu também não quero olhar para a sua. Ó, não está fácil. Não tenho mais brusinha. Não tenho chaspreme. Não tenho carcinha. Não tenho nada. Nada. Eu só queria achar uns baús assim, bem recheados, sabe? Diz que eu quero... Ah, não. Estou de novo não, velho. Achei que você tinha dado de spawn, seu maldito. Dá licença. Estou só passando aqui rapidinho. Opa. Cuidado antes que você atinja esse negócio aí, hein? Estou aqui de boa, na paz. Vim em paz. Mas não muita. Não, será que os baús ficam debaixo dessas paradas? Porque não é possível. Onde é que estão os baús desse lugar? Como assim não tem baú? Isso é inadmissível. Espera, tem umas coisas aqui embaixo. Será? Lava, claro. Não, galera. Eu acho que as coisas ficam aqui embaixo, sim. Eu acho que tem que dar um jeito de descer. Será que tem como descer em segurança? Ai, é tudo esburacado. Eu odeio esse lugar. É muito assustador. Até para uma bruxa. Eu vou descer lá. Deve ter coisa aqui embaixo. Na cozinha é só lava. Muita lava. Eu sei que tem. Mas deve ter coisa útil aqui também. Eu vou descer. Vamos descer em segurança. Espera. Realmente parece que tem coisa aqui. Além disso... Não, deve ter mais coisa. Só tem... Não. Será que tem como descer mais? Calma. Não é possível. Não é possível que isso é tudo. Talvez embaixo de cada lava tenha alguma coisa embaixo. Vamos ver. Vamos voltar e ver. Olá. Estou bem vestida para vocês. Acho que eles não se importam muito. Aqui. Vamos descer. Blaze, 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 Blaze. O que é bom, mas... Eu vou fazer um waypoint aqui. Não quero lidar com isso agora. Muito Blaze. Está aqui o Blaze. Ah, Blaze aí. Aí. Qualquer dia eu volto. Talvez. Talvez eu volte, hein. Fica ligado. Fica ligado. Pode esperar. Deitar. Só se eu precisar muito, eu volto nesse lugar. Bom, tinha mais coisinha de leva para cá. Vamos tomar muito cuidado com esse chão. Prefeitura do Nether. Vocês já viram, né? Como que é? Nada funciona. Ah, não. Veio. Que saco doente. Vocês são... Galera, tem uma parte em cima. Será que eu estou olhando? Ah, o lugar errado. E, na verdade, as coisas estão em cima. Eu acho que é os dois. Tem coisinha... Olha lá. Olha lá. Tem baú aí. Deixa eu saber se vale a pena descer. Eu acho que vale a pena subir, hein. Vamos dar uma olhada no que é que tem lá em cima. Eu estou ouvindo barulho de Blaze. Galera, tem um spawn. Mob spawn. E eu acho que é de Blaze. É mob spawn. É mob spawn. Mob spawn. Mob spawn. Mob spawn. Pão. 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 Quebrei. Pelo menos eu quebrei. Eu vou morrer. Socorro. Estou segura. Estou segura. Não, tu não vem aqui, não. Desce e passa. Ah, eu já fui para casa e eu não volto aqui nunca mais. Cadê o portal? Ai, meu Deus. Estou no meio dessas mortes. Quer saber, galera? Onde é isso desse lugar aqui? Não do Nether. Eu vou tentar achar Netherite em segurança. Só cavando, né? O que eu deveria ter feito desde o início. Mas esse lugar, não sei se eu volto. Talvez eu volte um dia. Quando eu estiver um pouquinho mais forte, né? Tô nada forte. Cadê o meu portão? Portão? Aqui. Ok. Não tá muito longe. Ok, pra lá. Vamos cavar nessa direção. Que isso? Ah, não. Que isso? Ah, tá. Achamos aí o lugar de novo. Onde tá os estrupícios? Tá, calma. Tem uma forma da gente matar eles? Uma forma mais segura. Vamos fazer isso? Aliás, não sei se eu quero tanto Blaze Rod assim agora. Quero só ir pro sentido do portal. Vamos descer um pouco mais. E achar Netherite. Não vamos descer tanto, né? Nossa. A gente tem que passar por aqui, não. Eu prefiro fazer um grande desvio. Galera, essa torre vai até o fundo. Deve ter vários andares esse negócio. Muito bicho. Pra que eu fui entrar nessa? Finalmente o lugar que a gente consegue descer, galera. E vamos descer mais ou menos pra camada 15. Agora é só seguirmos por aqui. Eu vou tentar ficar ao redor do portal. Porque eu não tô afim de ficar andando nesse tal desse Nether, não. Eu desisto, galera. Eu desisto. Eu não queria ter desistido. Mas foi muito difícil. Tá muito difícil esse lugar. Como que vamos destruindo tudo assim, ó? Acho que pode ser mais fácil. Devia ter trazido camas, né? Pra ir explodindo tudo. Tô muito juninha hoje. Não tô lembrando dos hacks. Dando mole demais. Vindo pro Nether fraca desse jeito. Não tem uma unidade armadura que presta? Foi nisso. Vamos trocar aqui. Galera, cadê a minha mochila? Cadê a minha mochila? Alguém tá vendo a minha mochila? Eu não acredito que eu perdi a minha mochila. O meu chapéu tava na minha mochila. O meu chapéu de bruxa que eu lutei tanto pra conseguir. Mas pelo menos é fácil achar outro. Achamos, galera. Achamos, achamos. Achamos nossos primeiros netherrides. Inciente debris. Debra. É isso que eu quero. Vem pra mim. Vem pra mamãe. Encontramos três. Acho que a gente consegue mais, hein? Vamos aproveitar que a gente tá nesse lugar dos infernos. Literalmente. E ver se a gente consegue mais um tiquinho. Mano, tô sem minha mochila. Tô muito triste. É, galera, acho que eu preciso me dar por vencida. Hoje não é o meu dia. Não estou conseguindo encontrar mais. Já tem um tempo que eu tô cavando aqui. Mais ou menos na região onde tá o portal. Que eu não quero ir pra muito longe. E a minha piraqueta. Não tá muito bem, não. É, galera. Temos a quantidade que a gente precisa. Tem três aqui e tem mais um lá. Porque a gente precisa de quatro netherrides, né? Pra fazer um ingot. E isso é o suficiente. Bom, conseguirei a vassoura. E aí vou ter que arrumar outro chapéu. Mas vai dar tudo certo. Ah, inclusive. O chapéu desse mod. Será que também precisa de netherrides? Não precisa, galera. Eu só preciso de coragem preto e couro pra fazer isso aqui. E com isso aqui a gente consegue fazer o chapéu. Inclusive o hobby e a bota. E o tecido. Não, enfim. A gente consegue fazer um look completo. Ansiosa já pra ter o meu look completo do Echerei. Mod de bruxa. Echerei. E bom, é nesse ambiente maravilhoso que terminamos o vídeo de hoje. Sem chapéu. Isso é inadmissível. Eu peço perdão. Peço perdão por ter perdido minha mochila. Não sei o que aconteceu. De tanto morrer nesse amor. Caramba. Quanto mais. Até a próxima, galera. Falou. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.